O Ministério da Saúde diverte. Esse vídeo pode te gerar esse tipo de reação. Em caso de persistência, procure um médico mais próximo da sua casa. É você! Você aí! Que abriu esse vídeo, agora! Seguinte, não sei o que eu vou falar mais, peraí. Não sei como é que eu faço isso. Não é o foca, não. É foca. Não, é o joga, só foca. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui com ela, a moça mais linda, a flor. Ali, ó, a flor rosa bonita ali, que está naquele vaso. Não, tá bom, beleza. A Celisa, seja bem-vindo a mais... Quebrou a flor, cara! Que tristeza! Só pode ter uma flor linda aqui, eu. Aí tem aquela lá no fundo ali também, você vai quebrar? Ah, não é rosa. Boa noite, boa noite. E, Celisa, eu quero te fazer uma pergunta. Sabe aquelas farms gigantescas do Java? Que a gente fala assim, nossa, cara, que coisa mais maluca. Pois é, você não queria ver aquelas farms aqui no Bedrock? Queria, muito. Por quê? Pois é, porque no vídeo de hoje a gente vai mostrar as cinco farms mais malucas de Minecraft Bedrock de todos os tempos. Você está preparada? Ai, meu Deus, estou. Então vamos lá? Não. A gente não vai alugar nenhum. Por que você não caiu na piada do vídeo passado, cara? Era tão boa a piada? Não, não era. Inclusive, se você não viu o vídeo passado, vai entrar aqui agora. A gente falou sobre os cinco youtubers de Minecraft BR, Minecraft Bedrock, é óbvio, né? Não tem nem por que perguntar, que você deveria conhecer. E se você é uma pessoa nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gil e eu faço vídeos de Minecraft Bedrock. Se você não sabe o que é, também vai aparecer um vídeo aqui que te ensina. Mas, basicamente, Minecraft Bedrock é o de celular, ou seja, Android, iOS, Windows 10, Edge, Xbox, de PS4 e Nintendo Switch, beleza? Então tem tutoriais, tem aventuras, tem construção, tem esses vídeos aqui que eu faço com essa menina maluca aqui. E tem muito mais, muitos projetos vindo por aí. E o objetivo desse vídeo, sim, é o seguinte. É mostrar pra você que está aí que a gente consegue fazer coisas incríveis no Bedrock. Não é só Java que consegue fazer aquelas farms gigantes, não. Então a gente consegue. E, cara, hoje são cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E elas estão fantásticas. Vamos começar pela número um? Óbvio, né? Vamos lá. A primeira farm é uma farm de slime do teste BH. E ela promete 136 mil slimes por hora. Essa farm, ela foi desenvolvida por uma pessoa que mora aqui em Belo Horizonte. Mentira, não foi. Acho que não. Mas ela foi criada com 19 chunks de slime ao mesmo tempo. E eu achando aqui que a minha farm de dois chunks estava abafando. Imagina. A gente sofre meio mundo pra cavar dois chunks. E ele fez com 19. Pois é. Olha que loucura. E ele utiliza um bug pra pegar o bloco do portal do Nether. E aí ele coloca vários espalhados pela farm ao mesmo tempo. E isso faz com que os slimes sejam levados rapidamente pro Nether. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal ensinando a pegar esse bloco que foi lançado nessa segunda-feira. Dá uma olhada. E sabe o que isso significa? Que usando esses portais, ele consegue um slime a cada 0,1 segunda. Por isso que ele tem 183 mil slimes por hora. E a pergunta que não quer calar é o seguinte. O que você faria com tanto slime? Eu? É. Ai, não sei. Eu acho que eu faria um trampolim gigante. Estilo uma cama elástica. Pra poder pular. Ai, meu Deus. Você quebrou tudo. Você quebrou na casa aí. Você quebrou na casa. Meu Deus. Produção. Ninguém viu. Ninguém viu nada. Mas eu estaria a fazer um trampolim gigante pra saber até que altura eu chegaria. Ou quem sabe um reino todo forrado de slime. Carga slime pra tudo que é lá. A segunda farm é a de vaca cogumelo. E assim, quem que pensa em fazer uma farm de vaca cogumelo, né? Ela dá 200 mil vacas por hora. E ela foi criada pelo Yodalf. Yodalf. Parece o nome de, sei lá, de, tipo, aquele filme lá dos anões. Senhor dos Anéis pra mim. Senhor dos Anéis não é, né? Parece o nome de elfo. Exatamente. Sim. E essa farm, ela é construída em cima da ilha cogumelo. E são com vários portais do Nether espalhados. Levando as vacas todas para serem mortas no Nether. É só ela triscar num portal que ela já vai pro seu destino. Imagina se ele tivesse feito essa farm-se com o bloco de portal do Nether. Que loucura que isso seria. Nossa, aí ela ia ficar mais doida ainda. Com certeza. Mas a pergunta que não quer calar, Gil. O que você faria com tanta carne assim? Ué, simples, né? Eu abriria um McDonald's. E uma churrascaria, ué. Eu ia comer, né? Porque eu, né? Sou eu, né? Vivo comendo. Então, acho que eu não ia dar conta, não. De comer isso tudo de carne. E o slime? Você ia comer também? Não. O slime é só pra pular. O terceiro item dessa lista, a terceira farm, é a Guest Blaster. Foi criada pelo It's Rich Heart. Eu não sei como é que fala esse nome aqui em português, não sei. Eu vou falar isso aqui em português, vai ficar o quê? It's Rich Heart. E essa farm, ela não é sobre o tamanho dela, mas sobre o conceito. Inclusive, todos os links das farms vão estar aqui na descrição do vídeo. Isso mesmo. E o conceito dela é muito doido, porque, tipo, ele pega um ghast pra explodir tanto a madeira quanto o bloco de concreto ao mesmo tempo. É muito legal, muito funcional, mas muito doido. Não é que pode. Por que que ele para pra pensar numa desgrama dessa? Exatamente. Inclusive, é melhor do que o Wither e TNT, né? Porque o ghast não tem quase nenhuma perda de bloco. Ah, é? Eu não sabia disso, ó, gente. Que bacana, interessante. Agora eu quero ver mesmo é fazer isso no Survive. Que trampo que não vai ser. Eu não quero ver, não. Eu não quero ver, não. Se você quiser ver, já é uma questão. Não, não, não. Eu quero evitar a fadiga. E o quarto da nossa lista é a farm Iron Rock do Flow. E se você tinha problemas com farms de ferro, seus problemas acabaram. Só que não. Porque, infelizmente, essa farm não funciona mais. Ela era da 1.10. Mas ela não deixa de ser incrível, Si. Porque, assim, todo mundo que fez farm de ferro no Minecraft Bedrock antes da 1.16 sabe que era muito sofrido. Não gerava quase nada. Mas o Flor não concorda muito com isso. Porque a farm que ele fez gerava 2.300 ferro por hora. Isso simulava 80 vidas ao mesmo tempo. São tipo 460 funis por hora. Imagina, você pegar 460 funis e colocar um em cima do outro. Que loucura. Eu não sei nem o que eu faria com tanto ferro, assim. Talvez um planeta de ferro. Mas eu só sei que você estaria ferrada, né? Ai, meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Tá vendo? Ó, baixou aqui o espírito do tio do pavê. De novo. Assim não dá. Inclusive, a gente vai montar aqui. A gente vai abrir uma enquete no canal pra mudar o nome do canal. Vai ser Dio do pavê. Afinal, todo Dio é dia de Dio às 11 horas. Nossa senhora, você fica... Nossa, chega. Deu. Dio. Dio por hoje. Dio. Nossa senhora, você fica com o resto aí. E a última farm da nossa lista é a farm super rápida de Endemar. Do Origin 0110. Que gera 220 mobs Endemars. Mas não é por hora, não, meu jovem padawan. E minha jovem de bela. É por minuto. Deus do céu, por minuto. Isso dá o quê? Uns 13.200 Endemars. O que é isso? Bugou aí, olha aí. Peraí. Poxa. Uma hora depois... Peraí. Não dá pra gravar mais, né? Cancela a gravação. Cancela. Vou ligar pro meu empresário aqui e falar que eu não gravo mais com essa maluca, não. Nossa senhora, isso dá uns 13.200 Endemars por hora. Exato. E ele faz a fa... Exato, sim. Ele faz várias plataformas de spawn pegando fogo. Inclusive ele faz isso. O que é que eu falei, velho? Pataformas. Cinco plataformas depois. E ele faz várias plataformas de spawn. Nessas plataformas elas ficam pegando fogo, certo? Quando ele spawna, então ele começa a ficar teletransportando entre várias as plataformas que ele fez. Inclusive esse conceito é bem legal porque o Silent Whisper também fez uma farm parecida alguns meses atrás usando isso. E aí ele não consegue achar nenhum lugar que não esteja pegando fogo e vai pra uma pequena plataforma no centro. Isso. E aí depois que eles ficam concentrados ali naquele centro, eles caem de um tubo de 43 blocos e morrem por dano de queda. Mas eles estão concentrados em quê? Por que ele tá concentrado? Eles ficam concentrados em não cair, mas não adianta. Eles caem e morrem assim mesmo. É, e eu fico pensando assim, com o tanto de pérola que essa farm deve dar, dá pra você ir daqui até Marte só com as pérola, né? Ah, deve dar pra ir bem mais além. Ao infinito. E além. Ao infinito. E além. É isso, Si. Eu espero que você tenha gostado aí dessas cinco farms incríveis de Minecraft Bedrock. O que você achou? Qual que você mais gostou? Ah, eu achei que a mais doida e legal foi a dos slimes. Eu também. Eu também. Usar 19 chunks de lime é uma loucura. Mas a gente quer saber o que você aí em casa achou. Qual que foi a farm que você achou mais maluca? E deixa aqui nos comentários. E eu queria te agradecer, Si, por mais uma vez você aparecer lindamente aqui nesse canal, deixando o canal mais legal, mais chato de vez em quando, né? Mas isso aí a gente não conta pra ninguém. Mas legal. Isso ele já é sempre, né? Eu vim pra salvar esses vídeos aqui. Um grande abraço pra vocês que ficam e lembre-se, vídeo de Minecraft Bedrock todo dia às 11 horas aqui no canal do Dio. Então, inscreva-se. Até a próxima. Fui! E antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao Jamuel Amorim e ao Daniel Moreira por terem virado membros desse canal e por fazer parte dessa comunidade Bedrock que estamos criando. Além disso, eles ajudam também a gente aqui a produzir mais conteúdo, porque agora nós estamos focando em achar um editor pra fazer mais vídeos e vídeos melhores pra vocês. Lembrando, vídeo todo dia às 11 horas. Agora sim, tô indo embora. Muito obrigado. Fui! Você bota, tipo, a rave bem doida, a gente... Como é que eu fico? Eu fico parecendo um vovô. Olha lá. Você tem como, eu não. Olha lá. Você fica aí só na dança.